O que faz sair neste deserto? Em meio a tanta sequidão Olhe pra cima e veja alguém Que lhe sorri e estende a mão Deixe-o sofrer de vez agora Saia desta vida tão cruel Aqui tem água viva Para a sede saciar Mergulhe neste rio Eterno manancial Volte pra Jesus Toque na rocha Beba desta água Jamais sede terá Não precisa ir buscar tão longe O que pode aqui encontrar A primavera Já chegou Este deserto vai florir Prepare-se para a colheita Breve os frutos vão surgir Se o presente está em comunhão Tudo que passou não volta mais Toque cada vez mais Esta rocha pela fé Qual um jardim florido Sua vida ficará Volte pra Jesus Volte pra Jesus Toque na rocha Beba desta água Jamais sede terá Não precisa ir buscar tão longe O que pode aqui encontrar Não precisa ir buscar tão longe Não precisa ir buscar tão longe O que pode aqui encontrar Não precisa ir buscar tão longe O que pode aqui encontrar Não precisa ir buscar tão longe Não precisa ir buscar tão longe Não precisa ir buscar tão longe O que pode aqui encontrar 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 Amém.